Quando todos chegam, é hora de começar o treino. Mas antes do aquecimento, uma oração. Santo anjo do Senhor, meu deiroso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me conforme, me ilumine. Amém! Aqui, meninos e meninas treinam juntos. Não há distinção e nem diferenças. Já no circuito, as palavras de incentivo do professor Carlos dão uma forcinha. Coordena, coordena que eu quero bonito. Vai, bonito, bonito! Mas tem também outro professor muito querido entre os alunos. Há nove anos, o professor Carlos recebeu um apoio, uma ajuda fundamental do Josemar, que é professor, também se juntou a ele nesse projeto, que é quase que um projeto de vida para vocês, né? É, com certeza. Esse projeto é a vida do meu amigo Carlão, né? E se tornou a minha também, porque há nove anos que eu vim morar no bairro do Bancários, e conheci o projeto, me enganjei e até hoje estou. E aí a gente estava observando, os ensinamentos são mesclados com brincadeiras, e assim vocês conseguem desenvolver muitas coisas nas crianças, né? É, como é um projeto social, o objetivo desse projeto é a inclusão social. Nós não puxamos muito para a competição, e sim atividades recreativas e atividades que valorizem o ser humano, como partilha, como vocês viram, amarrar um cadastro, brincadeiras recreativas, e vem o fundamento futsal propriamente dito. Eu gosto de tudo daqui, que a gente aprende uma coisa cada vez, todos os dias eu aprendo uma coisa. Eu gosto de ser lateral, e o professor é muito ótimo, os treinos são muito bons. E você é voluntário aqui, o que é que representa esse projeto hoje na sua vida? É, Juliana, há muito tempo eu participei de ativizar na UFPB, e depois que eu me formei, eu queria contribuir aquilo que eu recebi, né? Como o professor Carlos era sozinho aqui no bairro do Bancário, eu me enganjei no projeto, e é uma parte de mim que está fazendo parte desse projeto aqui, craque na escola, craque na bola, livro na mão, bola no pé. Quando a bola rola, eles esquecem a timidez, e mostram todo o desempenho para nós, e já falam com muito amor ao esporte. E são inúmeros os exemplos de como o futebol ajuda o desenvolvimento dessas crianças. O Vitor é um deles, 12 anos, 5 aqui treinando, melhorou muito na sua escola? Melhorei, aqui tem que ter as notas boas, a partir de 8,5 para cima, aí é homenageado no final do ano, ganho a medalha, as troféias. Então é importante sempre estar bem na escola, né? É, claro. E aí qual é a regra? Antes de vir para cá tem que fazer a tarefa, qual é a regra em casa? É, antes de vir para cá tem que fazer a tarefa, né? Na mãe briga. E aqui na quadra você aprende do quê? Que tem que respeitar os mais velhos? O que você tirou daqui para fora? Aqui a pessoa aprende muita educação, né? Respeitar os professores da escola, aqui mesmo na quadra. Principalmente o Carlos e o Josa. Para mim, eles são um grande pai para mim. Então, além do futebol, eles ensinam muitas outras coisas. Claro. E você gosta mesmo do futebol? Adoro. Meu hobby é o futebol. Meu hobby. E você quer seguir, então, jogando? Sim, claro. Grande jogador, chegar à seleção brasileira, é sempre o sonho do jogador. Sempre, né? É. Tá certo. E você joga em que posição? Tem uma posição certa? Fixo. Na quadra é fixa. Você já viajou, já competiu, já experimentou competir pelo futebol? Já, é muito bom. É uma sensação boa. Sempre bom, né? Jogar. É com tantos diferentes. Então, você só tem 12 anos e ainda tem mais um tempo para treinar aqui com o professor. Vai continuar? Claro. Vou ser. Ok, Vê. Então, boa sorte para você, tá bom? Obrigada. As mães acompanham o treino com atenção. Comemoram os bons resultados dos filhos. Algumas também já estão se arriscando no futebol. Enquanto acontecem os treinos e a bola rola, as mães observam o desenvolvimento dos filhos, bem aqui sentadinhas do lado da quadra. A Isoleide tem dois filhos aqui no projeto, a Juliana e o Cauã, não é? Isso, Cauã Luiz e Juliana. Faz seis anos, Cauã já faz aqui. Começou pequenininho, eu trazia a Juliana pequenininha e ela começou com quatro anos. Meu nome é Cauã, eu tenho 11 anos e essa é minha irmã. Faz sete anos que eu jogo futebol e gostei e convidei minha irmã para jogar também. Eu gosto muito de jogar bola porque eu faço muito gosto. Eu gosto porque é muito divertido, eu gosto de jogar bola. O professor Carlos é muito legal e Josa também. E o projeto, uma das coisas que mais encanta a gente é porque ele incentiva a nota boa na escola. No final do ano é premiado aqueles alunos que tiram a melhor nota na escola, entendeu? A média é oito e com premiações e tudo mais, companheirismo. E aí você percebeu que eles melhoraram na escola, dentro de casa, respeito? Respeita, tem um respeito enorme pelos dois professores, o professor Carlos e o professor Josa também. Os coleguinhas, assim que vem, uma bola difícil, um bate no outro e logo ele pede desculpa. O professor disciplina que não pode bater. É o que mais eles pedem no jogo, é não violência e assim eles obedecem. E aí você está vendo que realmente para eles está sendo muito positiva a prática do futebol. Muito bom, além de eu ser mãe, eu também participo dos jogos. Eu sou uma das atletas também, jogo. Então além de acompanhar nos treinos, você também treina? Treino e o melhor de todos também é as amizades que a gente faz. Nossos filhos também com boas amizades e a amizade dos pais. Nós temos o grupo no WhatsApp dos pais e a gente está sempre entrando em contato. E aí o seu filho Cauã, menino jogando futebol, já é normal. Agora a Juliana parece que é uma grata surpresa aqui, não é? Por incrível que pareça, ela é mais dedicada do que o próprio Cauã. Apesar de ser um esporte puxado mais para o masculino, Juliana como uma menina, ela diz que princesa também joga bola. E pelo biotipo dela já dá para perceber que ela tem futuro no esporte, você acredita? Acredito. E ela, assim, ele é calmo, mas também é muito disciplinado, tem muito orgulho dos dois, né? E ela, eu acredito que, não puxando para o lado, mas ela brilha mais. Tem mais aptidão. Tem mais, tem mais habilidade do guio. Não sei se puxou para a mãe. A mãe também é uma boa jogadora? Você também joga bem? E, razoável. Agora, porque já está com a idade mais avançada, nem mais na... A mais jovem, a avó. Dava trabalho para os adversários. Meu nome é Cláudia, no caso, meus filhos, é Micael e Caio César, estão aqui no projeto. Micael está faz dois anos. E Caio César está desde os quatro anos, agora está com seis anos. Evoluiu muito aqui na escolinha. E a cada dia ele evolui mais e mais. E eu sou aluna daqui desde 2006, parei só quando fiquei grávida deles e agora retornei. Tira, assim, muitas crianças, assim, que é, no caso, tem muitas crianças das drogas. Ela tira as crianças das drogas, no lugar deles está fazendo coisas erradas. Estão aqui no projeto. Eles, assim, incentivam o estudo, educação. A educação, a educação deles no projeto é que o professor, eles puxam para isso, questão da educação, de estudo. Só está na escolinha, só quem estuda, entendeu? Não tem esse negócio. Quem não estudar não está na escolinha. Então, isso é um ponto positivo, né? Para toda mãe. Questão de higiene também, ele puxa na orelha de um menino. É muito positivo para a gente e é gratificante. E o Paraíba que dá certo de hoje termina assim, com o exemplo de como essa garotada e boas iniciativas podem, sim, fazer um gol de placa no futuro dessas crianças. E o paraíba que dá certo de hoje termina assim, com o exemplo de como essa garotada e boas iniciativas podem, sim, fazer um gol de placa no futuro dessas crianças.